Hoje vou visitar o primeiro parque aquático coberto da Península Ibérica. Vou-te contar como é que foi a minha experiência e dizer-te exatamente aquilo que tu precisas de fazer, caso tenciones visitar também. Para captar todos os momentos, vou levar a minha câmera 360, que se quiseres ver a análise detalhada, tens o link aqui na descrição. E na verdade também já incluo algumas imagens retiradas no próprio parque. Eu passei lá um fim de semana, fiquei de sábado para domingo, no hotel que é do próprio parque, que fica a cerca de um minuto a pé. Já agora o hotel é muito espaçoso e confortável, tem ginásio, piscina e um ótimo pequeno almoço. Mas vamos para o parque. Em primeiro lugar tens muito espaço para estacionar. Tens um limite de 500 pessoas em simultâneo no local a utilizar, num espaço que tem 3.500 metros quadrados para conseguir encaixar todas estas diversões. Esta é a entrada do Aquashow, o indoor. Portanto, do meu lado direito eu tenho o Aquashow, que neste caso é aquele que está aberto durante o verão apenas. E este é todo o ano, ou seja, toda a zona é coberta. Conseguimos já ver aqui uma das diversões, mas eu vou entrar e vou-te mostrar os pontos principais e tudo aquilo que tu deves encontrar no Aquashow para divertir-te a família, mesmo que esteja mal o tempo cá fora. Portanto, acho que é um ponto bastante importante. Vamos entrar. No momento em que entramos, é na recepção que vamos encontrar tudo aquilo que precisamos, incluindo as coelhas e cacifes em caso de necessidade. Quando passas a zona dos malniários e dos cacifes, tens a porta principal que vai dividir essa zona para, neste caso, dentro do próprio parque aquático. Este é o espaço que dá acesso à zona onde tem água. Portanto, aqui normalmente é onde tu notas aqui uma grande diferença de temperatura, pois aquele espaço é onde tem a zona aquecida. Portanto, tem isso aqui em consideração. E a partir desta porta, aí sim, tens o espaço indicado para entrares e para aceder às diversões. O espaço tem dois pisos. A parte de baixo é onde tens as diversões e tudo o que está relacionado com a água. E depois, na parte superior, é onde tens o bar, o WC, o arborismo e também a zona do playground. Na parte de baixo tens muitas possibilidades. Em primeiro lugar, o spa, onde tens o banho frio, banho turco, sauna, hidromassagem, jacuzzi. Portanto, tudo isto pode ser utilizado. A única limitação é que tens de ter, no mínimo, 13 anos. Depois tens a zona dos corregas de água. E aqui pode ser utilizado por pessoas de todas as idades. A única limitação está relacionada com a altura. Alguns tens de ter, no mínimo, 1,10 m e outros, neste caso, 1,20 m. Algumas sugestões que deixo, neste caso, é o Tornado, o Hydro Race e o Black Hole. Portanto, daqui tens alguma divisão. Tens alguns que podes utilizar diretamente. Simplesmente vais corregas, sem qualquer tipo de acessório. Tens uns onde tens uma boia. Portanto, é individual, lá está, tens de agarrar a boia cá em baixo e depois levar para a parte superior para depois entrares no próprio escorrega. Tens para duas pessoas. Quando vais buscar a boia, são boias para dois lugares. Portanto, quem já utilizou o Parque Outdoor, o sistema é mais ou menos do mesmo modo. E depois tens um que te dá, no máximo, até 4 pessoas. Portanto, este aqui acaba por ser bastante interessante, que é o Tornado. Onde, eu diria que é aquele que é maior e tens a possibilidade de escolher a música que queres ouvir durante a descida. Portanto, eu, eventualmente, no momento em que estive a descer, nem consegui ouvir bem a música com os gritos que acabei por ouvir. Portanto, mas acabou por ser aqui um daqueles de maior impacto e que recomendo vivamente a experimentares. Depois tem um espaço que eu achei muito curioso. Que eu diria que é tipo American Ninja Warrior. Tem uma parede escalada, portanto, que o objetivo é que vais tentando escalar. Depois, se não conseguires, tens de te largar e vais cair para dentro de água. Depois, uma zona também que tens de iniciar num ponto e tentar chegar à parte final, obviamente, que depois vai terminar sempre dentro de água. Chama a atenção para duas diversões na parte superior. E atenção que têm valores diferentes comparativamente com o parque. Portanto, diria que será aqui um extra. Primeiro, isto está relacionado com o playground, que, na verdade, para crianças e que é incrível. O espaço é muito grande, com um conjunto de possibilidades, desde trampolins, escorregas, tudo devidamente almofadado, super protegido. Gostei bastante deste espaço, talvez dos maiores que eu já tenha visto neste registro. Portanto, um ponto muito positivo aqui. E acho que qualquer criança iria adorar experimentar este local. E depois o arborígico, onde temos aqui a possibilidade de fazer um trajeto devidamente presos. Podem ir duas pessoas ao mesmo tempo. E, na verdade, é um percurso que deve ser feito e que começa no local. Vamos dar a volta pela parte superior de todo o parque e depois regressar ao mesmo sítio onde iniciámos. Portanto, também é uma experiência diferente que podemos utilizar. Notas importantes. Percebi que não há propriamente um problema levar câmaras de ação. Contudo, elas devem estar devidamente presas para garantir o máximo de segurança. E depois, tens muito espaço para colocar não só as toalhas, mas malas que precisas levar lá para dentro. Tens muitas cadeiras cá em baixo, mas na parte superior, até porque as de baixo muitas vezes podem esgotar, na parte superior tens muitas mais cadeiras e podes colocar, portanto, para garantir que poderá a gente ter o seu espaço sem qualquer problema. Antes de partilhar contigo pontos positivos e negativos e também a conclusão da minha experiência, quero apenas convidar-te a subscreveres o canal, pois todas as semanas tens novidades relacionadas com tecnologia e até locais onde voam e alguns pontos relacionados com exercício. Portanto, é isso que eu partilho aqui. E para saberes um pouco mais cheiro do que eu estou a testar ou fazer, passa no meu Instagram, é lá que eu partilho essa informação. Muito bem, então o que é que eu gostei mais? Em primeiro lugar, tenho de salientar que todo o espaço é coberto. Portanto, não tens nada no momento em que tu entras, de sair, de ir buscar alguma coisa. Portanto, é tudo devidamente coberto, podes, inclusive, com bastante frio, ir para a parte superior, comer sem problema, como tu estás. Portanto, a temperatura é um ponto aqui bastante importante. Também a temperatura da água, muito boa, não está excessivamente quente, não está fria, está no ponto. Pelo menos no momento em que eu visitei, gostei bastante, o que é aqui um fator bastante positivo. Depois, em relação às filas, como já sabemos, muitas vezes acabam por existir muitas pessoas nestes espaços. Temos de esperar bastante tempo para as diversões. Achei bastante rápido, não encontrei filas. Pelo menos no fim de semana em que eu estive, isso não aconteceu, o que veio potenciar ainda mais a experiência. E a questão do staff, é que havia muita gente do staff para ajudar a alguma coisa que fosse necessário. Não é propriamente aquele espaço que tu não encontras ninguém. Aqui tu notas que existe uma presença muito grande e isso atribui também aqui muita confiança e segurança no local onde estamos. Agora aqui um ponto que, na minha opinião, acho que pode ser ligeiramente melhorado, que está relacionado com a oferta de produtos para almoçar, por exemplo. Obviamente que estamos a falar de algo rápido, mas ter aqui algo menos relacionado com o fast food seria interessante. Portanto, algo apenas a considerar, mas também existe aqui a margem, para quem quiser levar alguma coisa de casa, poder fazer. Portanto, também fica aqui este ponto a considerar. E agora a minha conclusão. Este é do espaço, sem dúvida, em Portugal, pelo menos eu não conheço outro, onde tens esta possibilidade. Mesmo que esteja a chover, esteja frio lá fora, tens aqui um espaço muito confortável, com muitas experiências, com muitas diversões que tu podes fazer. Não só em família, mas também com um grupo de amigos existe sempre essa possibilidade. Depois, tu podes selecionar, se queres ir apenas uma hora, duas horas ou então o dia inteiro. Isso, na verdade, vai ser uma opção tua. Podes dividir o tempo também, durante os vários dias que lá vais estar. O que, na verdade, vem ajudar aqui mais. E tens espaços completamente distintos. Tens piscinas muito mais calmas, onde podes simplesmente relaxar e levar crianças também, caso faça sentido. Ou então, simplesmente vais para os corregas de água, onde, obviamente, aqui a adrenalina é muito superior. Quero salientar que, também nas piscinas, estas que são mais calmas, existem aqui alguns repuxos, alguma animação, digamos assim, e tudo isto com... devidamente refestidas, ou seja, parece mesmo que estás dentro de uma gruta. Não é simplesmente uma piscina, de uma forma simples, mas a atenção ao design também foi verificada. Portanto, todos estes componentes, sem dúvida, fazem com que passe-se ali um fim de semana. Bastante interessante, divirtas-me muito. Pelo menos, isso aconteceu comigo e é com base nisso que eu também estou a partilhar este vídeo para recomendar e para dizer que a minha experiência foi muito boa. Se tiveres alguma questão, coloca-nos nos comentários, que irei responder sempre que possível. Verifica os links que eu vou colocar aqui na descrição, nomeadamente a câmera que eu utilizei, só para perceberes como é que podes fazer este registro que eu fiz. É bastante interessante porque a câmera 360 podes filmar no próprio local sem pensares para onde é que estás a gravar e depois na edição vais selecionar. Isso acaba por ser aqui um ponto muito positivo, não só para este parque, mas também para as tuas férias. Portanto, ficas aqui com a minha opinião, como foi o meu fim de semana e se tiveres alguma questão, já sabes, coloca aí nos comentários e vai passando aqui pelo canal, pois irei sempre trazer algum conteúdo. Um grande abraço e até ao próximo vídeo.